Na época natalícia, são várias as atividades que se multiplicam no Conselho Valpacense. O Grupo Coral Alcininha realizou em Vila Arandelo o Concerto de Natal na Igreja Matriz. Este grupo coral que foi fundado inicialmente nos anos 60 pelo padre Francisco Ribeirinha e que, na altura, tinha como nome Grupo Coral de Vila Arandelo. Este concerto natalício foi enriquecido com as presenças das crianças da Catequese e do Quinteto de Metais de Scrappers.